Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Pois acabou a água, toma baio de leite Pois acabou a água, toma baio de leite Leite quiete, toma baio de leite Toma baiô de lente Toma baiô de lente Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar Toma baiô de lente Vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Minha garota, você sabe que é boa, socorro Lá pra de fazer sucesso, não quer mais Toma baiô de lente Toma baiô de lente Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Acabou a água, toma baiô de lente Acabou a água, toma baiô de lente Leite quer te toma baiô de lente Toma baiô de lente Toma baiô de lente Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar Toma baiô de lente Vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Leite quer te toma baiô de lente Leite de varulha tá com a água Toma baiô de lente